Boa tarde Brasil. Boa tarde gente. Boa tarde Mato Grosso, Brasil, Alto Floresta e todos os lados. Acabou o Mundial. Mas o meu sofrimento não foi no Mundial. Foi pra chegar aqui. O gigante pra chegar aqui foi grande cara. Fui sofrido pra caramba. Caraca. Perdoa aí gente. O resumo foi o seguinte. Eu passei fome. Eu tive que ir na rua pedir ajuda no Brasil pra poder chegar. Tive muitas pessoas que acreditou. Me incentivou e foi me dando força. Força, força, força. Eu tô aqui em Liverpool. O resultado. Ano passado eu fui pro Mundial desacreditado e trouxe ouro, prata e bronze. Esse ano. Glória a Deus. Eu treinei mais. Eu acreditei mais. Eu tava muito mais espelhante. Olha que lugar lindo. Eu fiz a primeira final. E ganhei ouro. Glória a Deus. Deus. Só que eu me inscrevi. Só que eu me inscrevi em três categorias. E aí vai. Um quarto. Uma prata. Tô levando pra casa. Três ouros. Três. Três medalhas. Ok. E aí. A alta floresta é o tamanho do mundo. A nossa fé é maior do que ela. Gente. Vocês querem acreditar com a mulher. Esse é o mesmo teu sonho. Eu tenho um objetivo. Não é ficar ganhando mundial. Não esse. Dica que foda. Esse é o meu sonho maior. Tá lindo aqui. E tu me preocupar. E aí. Tava galera. Pra que eu nasci. Eu tava. Tava cantando uma música. Vou lançar minha rede ao mar. Muitas almas eu vou poder ganhar. Jesus ganhou a minha alma. Ganhou a minha vida. De ter me feito campeão. Campeão. Ó. E ele quer mudar muito a minha. Ele vai mudar a também. Alta Floresta, Mato Grosso. Vale muito a pena acreditar, gente. Vale, vale sim. Vale muito. Tá aí, ó. O Zé Magrelo, o Zé Loucão. O Zé que nunca ninguém deu nada. O Zé que já foi escorraçado por muitos, até mesmo pela própria academia algumas vezes. Mas eu sempre acreditei em mim, eu sempre acreditei em Deus. Eu tenho muita diferença, gente. Eu tenho muita diferença. São lindas, são lindas, ó. Perfeitas. Não, eu tô sentindo muita dor. A primeira luta, a primeira final eu fiz contra um português. Foi lutão, três rounds. A segunda luta foi contra, a segunda final, quero dizer, foi contra um rapaz da Suécia. Consegui ganhar de novo round no começo do segundo round. E a terceira luta eu lutei contra um inglês, prata da casa. Eu tava... Não aguentei ganhar dele, perdi na pontuação. Mas tá bom, eu tô feliz. Onze lutas. Onze lutas foi... Onze sete nocautes. Onze lutas, sete nocautes. Tá aqui, ó. Obrigado, gente. Tô voltando. Tô voltando nada. Eu vou em busca demais, sabe? Eu vou... Eu vou lá pra Itália agora. Eu vou lá pra Itália, eu vou lá buscar mais ouro, eu vou buscar mais ouro. Porque a gente vai ser cheio. A gente tem muita diferença. diferença. Gente, vamos realizar nossos sonhos. Eu tô em busca do meu. Acredita no seu. Vamos atrás. Vamos todo mundo. Vamos ao mundo. Vamos mudar o mundo. Vamos ser a diferença. Se você é a diferença do que eu faço, se você é a diferença na vida daqueles que estão próximos de mim, até mesmo aqueles que estiverem perto. Seja você a diferença. gente, às vezes um pouco faz muita diferença. Teve pessoas que me ajudam com 50 centavos e fez a diferença pra mim. Enfim, ainda não tenho pouco dinheiro. Eu tenho que ir pra Itália e ainda tô sem dinheiro. Mas independente, eu vou lá e vou dar muita porrada. Eu vou ganhar, eu vou ganhar mais ouro. Eu vou ganhar mais ouro. Porque eu tenho medo. Porque eu creio que eu sou filho de Deus e Deus é poderoso. Deus é altíssimo. Deus é grande. Não é eu que ganho, não. É o Senhor Jesus que me dá as vitórias. Não é eu que derruba. É o pai que coloca sua mão sobre a minha vida e me proporciona tudo isso. E pode me proporcionar na sua vida também, cara. Vamos lá, Brasil. Para de reclamar dessa política que só rouba. Dessa política que não valoriza a gente. Você pode ser a diferença. Não acredita em Bolsonaro. Não acredita em Rulo. Não acredita. Acredita em você. Acredita que você pode fazer a diferença. Fazer a diferença dentro da sua casa. vamos começar por dentro de casa. Porque é o nosso Deus, é o nosso rei, é o nosso Deus. Que conduz o nosso país, a nossa vida. Não deixe ser. Para de mão soar o nosso país. A gente é do Brasil, sim. A gente tem dificuldade, sim. Mas as nossas vitórias são maiores são maiores. São maiores, gente. Aleluia. Obrigado. Tá aqui, ó. Tchau, gente. Meu Deus. Até a Itália. Até mais ouro. Até mais ouro. Obrigado, Brasil. Tô com o uniforme aqui por baixo, mas tá muito frio. Tô fazendo 10 graus aqui em Liverpool nesse momento. Mas eu tô com o uniforme do Brasil. Que não dá pra ver, mas eu tô lá. Tô vestindo uniforme e não vou tirar. Porque eu tenho orgulho da minha pátria. Eu tenho orgulho da minha família. Eu tenho orgulho dos meus amigos. Eu tenho orgulho da minha cidade. Eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho, sim. Porque a gente faz a diferença. A gente faz a diferença. Eu acredito em mim, mas você também tem que acreditar em você. Vai. Tchau.